Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando aí alguns penteados para você que acabou de fazer transição, que tá com seu cabelo ainda um pouco curto, né? Porque quem me acompanha aqui no canal sabe que eu fiz a transição, já tem um tempinho já, né? Então eu sempre gosto de estar fazendo vídeos assim de penteados, né? Pra você que tá com o cabelo crespo, cacheado e que quer mudar um pouco aí o visual. Vamos lá! O primeiro penteado que eu vou fazer, gente, vai ser com esse turbante aqui maravilhoso. Esse turbante aqui você encontra ele lá na DNA Black, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo. Ele é muito lindo, tem várias cores também. Ó, vou colocar ele aqui embaixo. Aí você vai deixar um pouquinho de franjinha aqui na frente, ó. E vai dar dois nós. Ó, um. Você ajeita aqui. E vai dar o segundo, um nó bem bonitinho. Pra ele ficar bem mimosinho. Ó. Aí aqui embaixo, como o meu cabelo é muito cheio, o que você vai fazer? Vou abrir um pouco o turbante. Pra ele destacar aqui do lado, nas laterais também. Ó. Tá vendo? Do outro lado também. Ajeita ele. Pra ele abrir, ó. Aí vai aparecer. Nas laterais. Olha. Fica a coisa mais fofa, gente. Fica muito mimosinho. Aí ajeita a franja. E pronto. Rauta pra foto. Então vamos para o próximo penteado. Já soltei aqui meu cabelo de novo. Você vai precisar de um pouquinho de gel. Ó. Você vai passar o gel. Seu cabelo todo. Deixa também essa aqui na frente. A franjinha. Você pode deixar ela na frente. Sem problema. Tá? A gente vai usar ela ainda mais uma vez pra esse penteado. Passar aqui embaixo também. Tá vendo? Solta um pouquinho o cabelo aqui em cima. Aí agora você vem prendendo de baixo pra cima, ó. Vem subindo assim, tá vendo? Ó. Tenta pegar ele com todos os seus dedos. Aí você pega uma xuxinha. E dá duas voltas no seu cabelo. Duas voltas. Ó. Solta ele aqui, ó. Tá vendo? Aí a franjinha. Também coloca um pouco de gel. Passa gel nela. E agora você vai rodando ela assim, ó. Vai rodando ela toda. Ó. Quando ela chegar aqui, ó. Você vai pegar... Um grampo. E vai prender ela. Ó. Ficou bem diferente. Aí, você gosta de fazer o baby hair aqui na frente. Você vai e puxa o baby hair. Ó. Aqui também. Aqui também. Eu só logo a baby hair. Agora puxa o baby hair. Aí, ó, gente. Aqui, ó. E pronto. Olha que lindo ficou. Olha. Falta pra foto agora. Gente, para o próximo penteado, pra não ficar muito longo o vídeo, eu já adiantei as tranças. Daí você vai prender daquela mesma forma, né? Que prendeu da outra vez. Vai fazer duas tranças aqui, ó. Peraí que eu pego pra ali. Aí, você vai pegar um lenço. Tá vendo? Do que você tiver aí. E vai colocar assim, bem aqui na frente. Ó, assim pro lado. Pode ser pro lado. Dá dois nós. Deixa ele meio frouxinho. Pra ele ficar alto, tá vendo? E a narra aqui atrás. Ó. Ficou bem fofinho. Pausa para foto. Gostaram dos penteados, pessoal? Peço que vocês se inscrevam no canal se você não é inscrito. Se vocês gostaram desse vídeo e gostam de vídeos assim, deixa seu joinha aí, tá bom? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Me segue nas minhas redes sociais. Vou deixar tudo aqui embaixo. Instagram, TikTok, tá tudo aqui embaixo. Tá bom? Um grande beijo, meus amores. E até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho